E aí pessoal, aqui já é um pouco da área urbana de Santa Cruz do Parque. E aí Entrando nessa estrada aqui, ó, que é a primeira Santa Cruz, você sai em Bernadinho de Campos, passando por no Distrito de Sodrelha. Ó, tinha estação recém-reformada. E aí E aí E aí E aí Sem pouca água. Prevale-se para virar o direito a 360 metros. Sem pouca água. Prevale-se para virar o direito a 360 metros. Se inscreva no canal e ative o sininho.